É tarde de nos guardar e é obrigação que eu tenho a todos cumprimentar. É tarde de nos guardar e é obrigação que eu tenho a todos cumprimentar. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor, olhem que mulher valente. Olhem que mulher valente, vai-me dar uma lição no meio de tanta gente. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor, olhem que mulher valente. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor, olhem que mulher valente. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor, olhem que mulher valente. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor, olhem que mulher valente. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor. Olhem que mulher valente, escutem bem meu senhor.